Música 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 Málogo telespetadores, ZMN TV no Rádio Nacional FM Atos ideida.ida megahertz Eu sou o Padre Marquinhos e o programa Bura Vida Espiritual. Episódio Atos Lima e no Resiném, o tema Reflexão Domingo Idanenian, mas firme a visão, a missão, a reservação continuadora, o Roman Espírito Santo. Domingo Idanenia, nós celebramos Domingo Pentecostes, Domingo Koto, nós celebramos Domingo Jesus Cristo. Nós queremos perguntar, nós celebramos Domingo Pentecostes. Nós estamos em Domingo Pentecostes, Domingo Pentecostes, Domingo Idaneniaia, Espírito Santo, acompanhamos a missão. Domingo, nós estamos em Domingo Vocacional, mais Domingo Idanenian. Nós temos missão, a tu firme calafirme, moris calamores, depende do Espírito Santo, minha guia. Então, nós celebramos Igreja, nós vamos nos Igreja, mas nós vamos nos Espíritos Santo. Então, nós vamos rồimО'tuk, o leitura será o hino, ao ler do Evangelho, São João, capítulo Ruanulo, versículo Sanolecencia, tour Ruanulo, Ressintolo. E aí Amém. E reflete Domingo Pentecostes, Hanoi inded by Spiritus Santo, Doang Spiritus Santo ninen, Hitu, nebehar Roman, Eman ni Moris, Atau oing lorong numa creda hari, Numa creda Moris, Ia tinan rihun rua, Ruan uresing hatni laranona. Doang Spiritus Santo ninen, Primeru, hamtauk ninen romak, Ita persisa hamtauk ninen romak, Iaitu ninen moris, Labelah dokan hus ninen romak, Mesmo kesalanain, bukanafatin, Hak besik banei maromak, No tu irfali maka sabedoria, Ita persisa eskolya, Buat nebe los, no buat nebe la los, Buat nebe mediak, no buat nebe ma'at. Ita hus Espiritu Santo Acompanha ita, atu ite bel hatene, Buat nebe los, no buat nebe la los. Tu irfali entendimento, Katak hus Espiritu Santo, Lori ita niya inteligencia, Atu hanorin ita, Compreende maromak niya, Ukumfu ansira. No tu irfali maka siensya, O insa tu lori ita, Compreende beleza maromak niyan. No tu irfali iha kintu, Espiritu Santo don ni niya maka Conselho. No insa tu ita aconselha emma, Moris iha los, no, Liberdade ni lara. O insa, at ita mos, Fo consola ba emma filhafali. No iha dalanei niyan, Don Espiritu Santo niya maka fortaleza. No iha dalanei niya, Resisti na faten, Na sorotenta saun, no problema siram. No ruma, ita sor problema, Ita la resisti, Tambi ita la iha, Confianza be Espiritu Santo, Na fortaleza niya. No i tu sli mag piedade, Piedade, capacidade ita tu configura ita ni an, O oração na meditação. Ita bele fraco, mai be, Ita la iha oração na meditação, Ita la hus o Espiritu Santo niya tulum, Ita ni misaom, hella honar ande. No i ta la ha horis, Zera saun denabemak, hatene, Amtaug na emma romak, hatene, Hala oração na meditação. Maiba, Espiritu Santo, ne, Acompanha ita, iha morris loron-loron inyan. Atu ita mos, Bele kontinua, ita niha morris viazain inyan, Hanesan morris yamundu denyan. Hau bu abrasa ba imi hotu, Katak Espiritu Santo, Makinanebe vom morris, no roman ba ita. Amin.